E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitaronline.net e hoje eu vou dar uma aula sobre pentatônica. Vou falar sobre pentamaior, pentamenor e pentablues e como ela surgiu, como ela tem uma conexão muito forte com os acordes que a gente pode trabalhar de forma mais bacana, pentatônica e a influência da pentablues em quase todas as músicas como a gente pode utilizar. E se tu quiseres entender mais a aplicação de pentatônica e de tudo isso que eu vou falar aqui no vídeo por favor, vem fazer parte do curso de guitaronline.net o link está aqui na descrição, as inscrições estão abertas então fica à vontade para se tornar um aluno aqui do curso de guitaronline.net com suporte do professor diário, beleza? Então vamos falar sobre a pentatônica quase que não sai o som, vamos lá a palavra, então é o seguinte a gente tem a pentatônica a pentatônica é originária da própria escala maior então a gente pega, por exemplo, a escala de dó dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó dó, si, lá, sol, lá, não, ré, dó o que acontece é que é o seguinte eu tenho uma apostila que eu fiz sobre pentatônica que eu explico um pouco sobre a origem da pentatônica e aqui na apostila eu falo que no final dos anos 1800 mais ou menos quando os escravos norte-americanos foram libertos a música conheceu o nascimento do blues, do jazz e outros estilos musicais e por volta da metade dos anos 1900 é que surgiu o rock agora o que acontece é o seguinte a pentatônica, o papel da pentatônica foi tão importante por quê? porque ela foi a base da melodia dos africanos quando eles vieram da África eles já vieram com essa sonoridade da pentatônica e eles incorporaram essa linha melódica nas músicas que eles aprenderam quando eles vieram para quando eles foram, na verdade, para os Estados Unidos então, com essa mistura toda por quê? a música europeia, que era o que predominava nos Estados Unidos vinha com a escala maior simplinha, aqui estou simplificando a coisa o que aconteceu é que os negros vieram com com essa coisa mais simples com a melodia muito forte com o ritmo muito forte e com essa fusão desses estilos porque a música dos brancos misturou-se com a música dos negros e isso surgiram os principais estilos musicais que deram ali praticamente a base do que a gente usa hoje na música em geral o blues, o jazz e o rock e a estrutura, como eu já falei da pentatônica ela surge da própria escala maior Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Dó, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo grau aí o que aconteceu? a diferença da diferença da pentatônica é que a pentatônica é que eu tenho a pentatônica de Dó por exemplo, se eu pego a pentatônica de Dó dentro da pentatônica de Dó eu tenho a pentatônica de Lá menor só que ao invés de começar pela tônica eu vou começar pelo sexto grau Então se eu tenho Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá e volto para o Dó Eu vou começar do Lá Então eu vou fazer esse Lá aqui Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá Agora se eu pego essa pentatônica e trabalho, por exemplo, em Dó Então a pentatônica de Dó menor Ela vai ser o sexto grau de alguém Então o Dó menor é sexto grau de Mi bemol Então se eu faço a pentatônica de Mi bemol Mi bemol, Fá, Sol, Si bemol, Dó, Mi bemol E eu começo essa pentatônica de Mi bemol pelo Dó Eu vou ter a pentatônica de Dó menor Dó, Mi bemol, Fá, Sol, Si bemol, Dó Lavou o dedo aqui Então, pentatônica de Dó maior Pentatônica de Dó menor Então percebam que também, se eu pego, por exemplo, pentatônica de Dó maior Dó, Mi, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó Pentatônica de Dó menor Dó, Mi bemol, Fá, Sol, Si bemol, Dó Percebam que eu tenho notas aqui em comum Que no caso, o Sol, o Dó e o Sol Então, é uma forma também de conectar as duas pentatônicas Então é bacana de trabalhar sempre tudo na mesma tonalidade Agora o que acontece? A gente tem a junção da pentatônica com os acordes Porque quando eu faço o acorde de Dó maior Eu tenho aqui na minha base do Dó maior As notas Dó, Mi e Sol A tríade, né? Quando eu faço Dó, Mi e Sol E acrescento o Ré e o Lá Eu tenho quem? A pentatônica de Dó em cima do acorde de Dó Encaixa perfeitamente Porque eu só vou acrescentar exatamente o segundo grau, que é o Ré E o sexto grau, que é o Lá Que são graus que combinam muito bem com esse acorde Da mesma forma com o acorde menor Então tem o Dó menor É Dó, Mi bemol e Sol Vou acrescentar o Fá e o Si bemol Que encaixa bem também com esses acordes Então essa é uma forma de pensar em pentatônica maior e pentatônica menor E ligá-los exatamente à sua tríade Ao tríade do acorde Então eu tenho um Dó maior Quem é a tríade de Dó? Dó, Mi, Sol Então eu vou acrescentar exatamente o segundo grau e o sexto grau Para fazer a pentatônica de Dó Então eu tenho primeiro, segundo Já acrescentei aqui Primeiro, terceiro e quinto grau Vou acrescentar o segundo e o sexto É uma forma de pensar Da mesma forma o acorde menor Tônica, terça e quinto Vou acrescentar Aí no caso do acorde menor Eu não vou acrescentar o segundo grau nem o sexto grau Vou acrescentar o quarto e o sétimo Exatamente aquele que a gente tirou Que a gente retirou de quem? Do acorde da escala de Dó maior Que é o quarto e o sétimo grau No caso do menor A gente acrescenta o quarto e o sétimo grau Então isso é uma coisa bem bacana de trabalhar Então quando a gente toca uma música Por exemplo aqui Dó Um fá menor Por exemplo Um sol sustenido e um sol Por exemplo Sol sustenido e lá menor Por exemplo Agora eu vou usar as pentatônicas de cada um Olha como vai combinar bem Enquanto eu estou no Dó Eu coloco a pentatônica de Dó Porque eu já tenho a tríade de Dó Eu vou fazer só as tríades primeiro Dó maior Fá menor Só bem Lá bemol Lá menor Agora pentatônica Esse aqui está meio embolado Porque eu estou usando o meu somzinho aqui Né? Esse aqui ó Essa caixinha aqui que vocês estão Que está saindo o timbre Da guitarra Então perceba que só o fato de usar a tríade De acrescentar exatamente as notas que eu falei anteriormente Já faz toda a diferença na hora do improviso Por exemplo Agora claro que eu tenho que estudar isso aqui de forma minuciosa Estou fazendo um vídeo com uma dica Temos a famosa pentablus O que é pentablus? A pentatônica com a blue note É a famosa pentablus A pentablus era o seguinte Ela é um recurso que é muito utilizado no blues Obviamente por isso que eu levou esse nome de pentablus E ela é um recurso para sair daquele som quadradinho Da pentatônica normal Então por exemplo Deixa eu apagar aqui Mirava só um dó Né? Tá? Aí ao invés de ficar fazendo só isso aqui ó Tá quadrado o som né? A pentablus é o que? A gente vai acrescentar exatamente a esse acorde maior A pentatônica menor desse acorde Então ao invés de tocar a pentatônica de dó maior Eu vou tocar a pentatônica de dó menor Só que além de colocar a terça menor Que conflita com a terça maior do acorde de dó maior Não sei porque encaixa Mas encaixa Enfim Mistérios da música Né? Eu vou acrescentar também o quarto grau Sustenido Então vai ficar Pentatônica menor Então primeiro Terceiro grau Quarto grau Quarto grau sustenido Quinto grau Sétimo grau E tônica Olha só como combina com o dó maior Deixou de ser aquela coisa quadrada Parou a quadradice do negócio E o legal é que a pentablus Ela se encaixa muito bem no blues inteiro Né? Ela se encaixa muito bem no blues inteiro Também eu tô tocando Tá? O blues É que eu não vou tocar o blues inteiro Porque senão vai ficar muito grande aqui Mas eu posso usar mesmo a pentablus de dó menor Pra encaixar num blues de dó Né? E isso é muito louco Na pentablus Perdão A pentablus de dó Que é a pentamenor de dó Com o quarto grau sustenido Então é muito bacana Que dá pra trabalhar no blues Isso aí Né? Por quê? Eu tô tocando blues, né? Eu tô tocando blues, né? Eu tô tocando blues, né? Eu usei a mesma pentablus pra tocar em todas as progressões, em todos os acordes aqui dessa progressão do blues de 12 compasses Bom É uma dica que eu tô deixando aqui apenas no canal Não é uma aula completaça, né? Outra coisa que a gente tem que trabalhar na pentatônica Tanto pentatônica maior, pentatônica menor e pentablus É jogar isso no caged A gente tem, então, na verdade, a gente tem, então, na verdade Cinco desenhos base pra gente tocar pentatônica Então tem, por exemplo, pentatônica no modelo de dó Pentatônica é do dó maior, né? E depois continua aqui, ó E depois continua aqui, ó Opa Depois aqui, ó Depois aqui Essa é a pentatônica maior Depois aqui E depois começa tudo de novo aqui E continua Penta menor é a mesma coisa Dó menor Tá? E depois eu vou ter um dó menor aqui E depois aqui E depois aqui E depois aqui, ó A mesma coisa com a pentablus, né? Mesmo estalinha Então, por exemplo, tô aqui no modelo de dó, né? Aqui posso fazer aqui Opa É um desenho que a gente não usa tanto assim Essa parte aqui de baixo Depende Eu posso fazer aqui Ou aqui Ou aqui Opa Pode ser aqui, né? É depois aqui, ó É... aqui Tá Posso fazer aqui Tem desenhos que não ficam muito interessantes Para a parte de tocabilidade Para a parte de tocabilidade É depois aqui Esse aqui é um desenho que a gente usa bastante Tá? E depois aqui Pode ser aqui também, né? E depois aqui Aqui É, aqui fica Pode ser feito aqui também Então, com isso Eu matei a pentatônica maior Pentatônica menor Pentablus Tudo no Cageli Trabalho isso Nas 12 tonalidades Aí que eu tenho Fluidez no braço Eu tenho Garantia de que eu vou conseguir me virar em qualquer situação Então, essa é uma aula aqui Que eu achei bem bacana de compartilhar com vocês Que é exatamente Desse manualzinho que eu criei Sobre pentablus Quem quiser esse manual Entre em contato comigo no WhatsApp O link tá na descrição Do grupo do WhatsApp aqui Do canal, né? Espero que vocês tenham gostado disso aqui Espero que vocês gostem também da postilinha Que eu vou disponibilizar para vocês via WhatsApp E também Citam-se aí Convidados Para entrar no Curso de Guitar Online .net Tenho certeza que vocês não vão se arrepender Do suporte E do próprio material em si Que tem dentro do Curso de Guitar Online .net É isso aí Um abraço E até o próximo vídeo